Hoje, quarta-feira, dia do nosso canal Saúde. Como eu falei no início do programa, vamos falar sobre suplementação. E, na verdade, não é nenhuma moda, né? É um hábito novo que os brasileiros estão cada vez mais adeptos de suplementar a alimentação. E para falar sobre esse tema, a gente vai saber os riscos e também os benefícios sobre a suplementação com a nossa querida nutróloga, doutora Monalisa Brito, mais uma vez aqui no Revista. Bem-vinda, querida. Obrigada. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, gente? Porque eu já começo, quando vem um convidado do Canal Saúde, eu já começo a tirar várias dúvidas pessoais aqui, né? Aproveito para fazer aquela consultinha básica. Mas para também trazer para você aí algumas informações que, de repente, pode ser uma dúvida que você tenha. Bom, doutora, a gente está conversando sobre essa questão da suplementação. Nos alimentos, já não tem o suficiente? Ou por que que hoje em dia, no Brasil e no mundo, é passado essa questão da suplementação, além dos alimentos que a gente já consome? Bom, como a gente já coloca o nome, é suplementação. Sempre é importante, eu sempre coloco isso e priorizo com o paciente, que a alimentação correta, o básico, os macronutrientes, o carboidrato, a proteína, já presente na nossa alimentação. A suplementação, ela vem para ajudar, complementar a nossa vida diária um pouco mais corrida, por exemplo, o whey protein, que eu não tenho tempo de ter um frango, de ter alguma proteína que eu possa fazer, naquele momento um pouco mais corrido, por exemplo, aqui, que vocês acabaram bem ágil. Então, ela vem para ajudar, para suplementar, para complementar aquilo que já tem nos nutrientes, mas eu acabo complementando. Bom, doutora, e o uso em demasia desses suplementos? Pode causar algum risco? Todo mundo pode usar de todo tipo de suplementação? Estava comentando aqui com ela, que às vezes a gente vai na farmácia e tem sempre ali já próximo caixa, aqueles multivitamínicos, né? Que ali você tem como se fosse um combo de suplementos e que eu, um dia desses, curiosa, estava olhando atrás, né? No rótulo e tinha amido de milho, tinha gelatina, um monte de coisa que, no final das contas, não era tão assim, de suplementação, né? O uso em demasia traz algum risco para a saúde? E sobre esses multivitamínicos, realmente, a gente precisa ficar esperto se realmente vale a pena investir ou não? Exatamente. Sempre no consultório, o paciente já chega, doutora, passe um multivitamínico sem muita indicação, passei todas as vitaminas que eu quero ficar bem. Às vezes, por falta de conhecimento, achamos que a vitamina vai fazer, várias vitaminas vão fazer suprir a minha alimentação. E não é isso. Cada paciente tem sua indicação. Esses da própria farmácia também sempre olham, sempre olham os componentes. Tem, claro, tem alguns melhores que podem ser usados, mas tem outros que é mais da indústria farmacêutica em si, que tem alguns componentes que podem, sim, engordar, podem, sim, não ser indicativos do paciente, podem causar, acabar levando a um hepatite, levar a problemas renais. Então, sempre tem que ter o cuidado, o cuidado individualizado. Às vezes, até o manipulado seria um pouco mais viável do que aqueles já prontos. Por isso que é importante você procurar o especialista, no caso, o nutrólogo, né? Que vai realmente pedir os exames. Um tempo atrás, doutora, inclusive, eu fiz os exames e a minha B12 deu baixa, a minha farritina deu baixa. Eu andava, assim, numa fadiga, no cansaço. Eu achava que era alguma, alguma, como é que chama, urucubaca, deve ser alguma coisa mal olhada. Eu falei, Jesus amado, mulher, porque no espiritual, eu tava aqui, ó, fazendo mas aquela vontade, assim, pra ter de dormir, um peso. A B12 baixa, a farritina baixa. Então, qual é a importância das pessoas também procurarem o especialista pra tá verificando, né? As suas taxas com relação ao que deve ser suplementado. E assim, exemplo, depois que você faz a suplementação, a gente pode passar um tempo ali, vamos dizer, no ok e depois repetir os exames pra ver se continua ali naquele mesmo condicionamento ou sempre vai precisar fazer o uso de suplementação. Não, o correto seria fazer uma avaliação, pelo menos anual, de todas as taxas, do que é importante, por exemplo, pra mulher. Tem uma história já de anemia, já faz esporte, tem a história da mulher atleta, por exemplo. Então, fazer as dosagens e descobrir o que é que vem essa anemia, por exemplo, que é bem comum. Tem paciente que quer suplementar ferro a todo custo, só que às vezes não é uma anemia ferropriva, apesar de ser a mais comum. Mas eu tenho que descobrir, por exemplo, você tinha a vitamina B12, tinha outros compostos que associados levam ao quadro que você estava, não só suplementar o ferro, tem sim que ser investigado. E quando é algo patológico, tem uma avaliação um pouco mais próxima, de três meses, reavaliar, por exemplo, com o uso do ferro, três a quatro meses eu reavalio. Às vezes até tenho que encaminhar o paciente para o hematologista, que é um tipo de anemia e já tenho outras investigações. Quando está tudo bem, eu posso fazer anual. Perfeito. Doutora, uma curiosidade também, durante a pandemia, muito se eu ouvi falar sobre a vitamina D, muitas pessoas tomando, que quem tinha vitamina D no nível bacana era um pouco mais resistente, vamos dizer assim, ao vírus do Covid e tal. Qual a importância dessa suplementação da vitamina D, independente se você seja, sei lá, às vezes tem uma vida mais fitness ou não, né? É válido para qualquer pessoa e a partir de qual idade já se precisa suplementar a vitamina D? A vitamina D hoje é um dos suplementos mais estudados, principalmente porque a melhora da absorção do cálcio, então a questão da composição para não desenvolver osteopenia, osteoporose, então ela tem que ser suplementada desde a infância, quando é indicado e para o adulto também. Só que também tem essa investigação, não é todo mundo que tem que tomar vitamina D, quais são as doses da vitamina D, altas doses de vitamina D trazem malefícios e não benefícios. Sobrecarrega os riscos. Exatamente, então é tudo muito bem estudado. Na época do Covid foram trazidos vários suplementos, porque a medicação não se sabia muito o que melhorava para o paciente, então hoje a gente tem no supermercado uma gama de suplementos, a vitamina D, a livre demanda, só que é muito convidativo eu comprar aquilo que já está ali pronto, achando que por alguma coisa que eu li, sem baseado em evidências, vai ser melhor do que eu ir fazer uma consulta e conversar o que realmente eu preciso. Lembrando que cada caso é um caso, às vezes o que meu corpo vai precisar de reposição não é o que o corpo da minha amiga vai precisar, então é importante, pelo menos uma vez ao ano, estar fazendo esse check-up geral para ver como estão as suas taxas, porque às vezes você está ali passando por algum tipo de problema, pensando que é uma coisa que está... e nadinha, às vezes é só uma suplementação que estava faltando. E também não é receita de bolo, a minha vizinha tomou tal medicação, ela emagreceu, ela melhorou, ela está um pouco mais ágil, ela estava com sono e tem anemia, não é a receita de bolo, cada paciente, a medicina individualizada, a nutrição, então tem que ter o acompanhamento, que eu sempre falo. Doutora, me diz uma coisa, esses pré-treinos, né, para deixar assim com mais gás, aquele negócio que a gente toma e fica formigando, parece que dá vontade, mas está pegando é um choque, né? Para todo mundo, é indicado, porque a gente sabe que tem às vezes um teor maior de cafeína, tem pessoas que não podem com certa dosagem de cafeína, existe um cuidado a mais com relação à suplementação nesse caso de pré-treinos? Sim, o pré-treino ele geralmente junta alguns componentes, por exemplo, a cafeína junto com a beta-alanina, junto com outros componentes similares à cafeína e ele acaba... Ele acaba, exatamente, ele acaba sendo, concentra mais o exercício, tem pacientes que usam o pré-treino, ah, vou estudar, eu uso o pré-treino, só que a cafeína em si, acaba sendo um efeito termogênico, ajuda no emagrecimento, mas tem que ter um período de adaptação, eu não posso começar com a dose máxima de cafeína ou pegar um pré-treino de 300mg de cafeína e achar que vai ficar tudo bem, porque eu estou bem agitado, vai diminuir minha qualidade de sono, vai fazer com que eu fique mais ansiosa, que é o que a gente mais tem hoje e vai aí, toma o pré-treino, toma a melatonina pra dormir e aí quando vê tem uma farmácia em casa de suplemento, sendo que não está fazendo o básico. É verdade. Bom, eu queria saber se depois aqui, alguma das minhas amigas tem alguma pergunta pra fazer aqui, pra nossa médica, aproveitar, né, minha gente, porque já é uma consulta que a gente está compartilhando aqui com todo mundo que está assistindo a gente, né, porque a suplementação na verdade ela é importante, eu por exemplo, eu tenho 36 anos, a gente vai notando a questão do colágeno, por exemplo, né, essa coisa também do pré-treino, de estar usando algum medicamento, medicamento não, né, uma suplementação. A nossa Ellen aqui quer fazer uma pergunta pra nossa doutora, até antes da gente encerrar nossa entrevista, amiga, qual é a sua dúvida com relação à suplementação? É, você falou aí, bom dia doutora, seja bem-vinda, né, ao nosso programa. Você falou sobre, você falou agora, né, amiga Rachel, do colágeno, né, com que idade, ô doutora, a gente precisa começar a suplementar o colágeno, porque a gente vai perdendo, né, e aí a gente quer ficar com esse rostinho de neném, a pele durinha também, né. A partir de que idade? A partir da idade pra repor o colágeno, na verdade a gente tem vários estudos hoje pra saber a eficácia dessa reposição do colágeno. Alguns estudos falam que não vai mudar tanta coisa, porque a produção já vai diminuindo a partir dos 25 anos, então já tem essa reposição. Hoje a gente tem o colágeno, até o bioestimulador de colágeno, quando faz de uso tópico mesmo com os dermatologistas, e temos vários tipos também de colágeno. Tem o colágeno que é usado pra o atleta, e tem o colágeno que é usado mais pra pele, como o verissol. Então, a partir dos 25 anos, já pode procurar repor o colágeno na quantidade correta, mas sabendo que não há nada que seja tão milagroso, que tenha que ter um acompanhamento, como você falou, ter uma atividade física diária, como já tá tendo, usando os suplementos corretinhos pra você, tudo dá certo. Tá aí, gente, olha, essas foram as dicas sobre suplementação, os riscos e os benefícios com a nossa querida médica nutróloga, Monalisa, que tá mais uma vez aqui com a gente, né? E pra você que quer mais informações, depois você pode seguir o Instagram aqui da nossa querida convidada, e olha, seja bem-vinda sempre aqui no nosso programa, tá bom? Dicas maravilhosas, porque o Canal Saúde é isso, a gente tá aqui toda semana pra te trazer informação, inspiração, e olha, é sempre bom procurar ajuda de um profissional, porque a saúde, gente, é o que interessa, não é isso? Esse foi o nosso canal, o nosso Canal Saúde dessa quarta-feira, e sexta-feira tem mais Canal Saúde pra vocês.